Eu era tão feliz contigo, tivemos vários planos Até você estragar tudo, eu já fiquei maluco Baby oh, volta só, quero ouvir a sua voz Baby oh, baby oh Quando você foi embora e me deixou, eu virei um bêbado Quando você beijou aquele ui, eu virei um bêbado Quando você foi embora e me deixou, eu virei um bêbado Quando você beijou aquele ui, eu virei um bêbado Eu virei, eu virei, eu virei um bêbado Eu virei, eu virei, eu virei um bêbado Oh baby, baby, pode voltar pra mim Oh baby, baby, pode voltar pra mim Eu tô a ficar louco, eu Saber que outro toca no teu corpo Tá, 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 tá me doendo Tá, 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 tá me doendo Eu virei, eu virei, eu virei, eu virei Quando você foi embora e me deixou Eu virei um bêbado Quando você beijou, aquele win Eu virei um bêbado Quando você foi embora e me deixou Eu virei um bêbado Quando você beijou, aquele win Eu virei um bêbado Eu virei, eu virei, eu virei um bêbado Eu virei, eu virei, eu virei um bêbado Dame, dame teu amor, dame, dame, eu quero sentir Dame, dame teu amor, dame, dame, eu quero sentir O teu beijo, abraço, mulher O teu beijo, abraço, oh baby O teu beijo, abraço, oh mulher O teu beijo, abraço, oh baby Eu quero só te amare, eu quero só te dare Eu quero só receber teu amor e demais ninguém Eu quero só te amare, eu quero só te dare Eu quero só receber teu amor e demais ninguém Quando você foi embora e me deixou, eu virei um bêbado Quando você beijou aquele uí, eu virei um bêbado Eu virei, eu virei, eu virei um bêbado Eu virei, eu virei, eu virei um bêbado Eu virei, eu virei, eu virei um bêbado